Nós tivemos agora a saída do VTS que nos estávamos a contar. Vamos ter uma preparação um pouco pior que o que esperávamos para a prova, mas temos um trabalho feito com os quatro que estão neste momento na equipa e vamos encontrar um kit que se enquadra nas nossas ideologias para irmos atrás dos nossos objetivos. O Skybox é uma ferramenta que ajuda qualquer equipa que queira melhorar o próprio jogo. Traz a parte da análise, a parte de estatística, tudo aquilo que pode ser resumido por matemática que traz isso ao jogo e torna isso mais fácil para nós trabalharmos. A minha saída dos kits não foi a minha em particular, a equipa acabou por separar porque sentimos que os cinco em si não funcionava do jeito que nós queríamos. Isso foi sondado, eu e outros jogadores e depois de deliberar decidi que a Fortuna era a melhor escolha para mim. Quando o Cunha saiu da equipa nós também sabíamos que o Cunha já tinha trabalhado para ter uma oportunidade melhor, por isso nós somos todos amigos, compreendemos perfeitamente, ficamos felizes por ele porque acho que ele merece acima de tudo e basicamente temos que seguir caminho cada um para o seu lado e cada um é para a sua vida e basicamente é que aqui estamos. Individualmente penso que estamos todos confiantes de conseguirmos fazer um bom resultado, continuamos confiantes que conseguimos os nossos objetivos na mesma.